Vitória se despede de 2022 com 32 jogadores contratados, quase 3 times inteiros sem janela de transferências por disputar a Série C, diretoria só parou de trazer reforços quando foi punida pela FIFA a temporada chegou ao fim para o Vitória ainda em setembro. Mas se engana quem pensa que a redução de meses hotéis fez a diretoria se movimentar menos no mercado de transferências. O rubro negro se despede de 2022 com 32 jogadores contratados, quase 3 times inteiros. Vale destacar que os jogadores foram contratados entre duas punições da FIFA. A diretoria iniciou 2022 impedido de registrar jogadores, resolveu o problema nas primeiras semanas do ano, mas após a chegada dos 32 reforços, voltou a ser notificada pela entidade máxima do futebol. Fábio Mota foi questionado sobre o alto número de contratações.